Você já viu esse bonequinho do Five Nights at Treasure Island de 2020? Então, aparentemente, ele existe. Então vamos ver sobre esse tal brinquedo do FNAD 2020. Entrando no canal da Raze, dá pra ver que tem aqui um vídeo em 6 horas atrás que unboxing brinquedo. Já dá pra ver pela outra maneira aí que tem aquele Mickey aí de brinquedo. Vamos clicar pra ver. Tem essa pessoa aqui. Tem... Eu não conheço a galera que faz parte da Raze. Tem, não sei se tem... Acho noturno, eu acho. Alguma coisa assim. O resto, acho que tem o Maurat, se não me engano. Mas eu não lembro muito bem o resto. Então essa pessoa aqui, tá tossinho nesse outro momento. E aqui tem a sessão de unboxing. O áudio tá bem baixo. Vou botar aqui a legenda pra vocês. Eu não sei se vocês vão... Ó, vou traduzir aqui, traduzir pra português. Porque vocês não vão conseguir entender, né? Infelizmente, vou ter que botar aqui eles em automática. Não fique 100% perfeito. Mas, né? É o YouTube. Vamos ver. Por YouTube. Porque isso é, tipo, conteúdo, certo? Então... Ó. Ah, é nocturna. Eu acho que é nocturna. Um fã... Um fã fanati. Um fã fanático. Tá. Um fã de Fnati. Um leilão do eBay. Uma lista do eBay. Ali! Ali, mano! Ah! E no final do vídeo, a gente vai ver se esse boneco realmente existe. A gente vai ver. Cara, é 22 dólares. Dá pra comprar, eu acho. O frete. Eu vejo o frete. 400 dólares de frete. O brinquedo. O brinquedo. Acredito ou não, esse modelo é um scan de 3D de um real, tipo, um fã. E isso tem sido ilustrado por anos, porque as pessoas... Tipo, eu... Eu só vi fotos disso. Não foi até recentemente que eles começaram a aparecer no eBay. O What You Need tem um. Eu sei, tipo, um ou dois fãs. E o fã clube tem um. E agora... Tá. Aparentemente, um no fã clube já tem um desse brinquedo. Muito legal. Eu tenho um. Aê, ele tem um. Pô, o problema é que lá é muito melhor pra comprar, né, mano? Lá, às vezes, a gente clica pra comprar, tem um frete de maratim, já chega. Aqui é completamente diferente. Aqui você tem que, sei lá, pedir uns 300 dólares de frete. Nossa. Provavelmente. Unboxing, uma review. Por que que Fnatic Toy vira um brinquedo final, brinquedo fanático? Não tem nenhum sentido. Cadê aqui, meu? Com essa... Sei o que, sei o que. Se é um canivete? Não sei. Que canivete. Oh, oh! Acertei. Realmente é. Eu acho que é, né? Vamos ver. Just like I'm going to cut you open. A musiquinha já aqui pra abrir o negócio. Ah. Olha lá. Oh! Oh! Olha lá, meu. O brinquedo final. É o final. Agora não é mais do brinquedo final. Agora é o final. Olha lá, mano. Olha que bonitinho, meu. Oh, meu Deus. Olha lá. Caraca, mano. E ele sequece também, eu acho. Oh, meu Deus. Ele sequece. Mano, que incrível. Que legal, meu. Tem uns marquinhos ali. Nossa. Sobre isso você fala. A bootleg Mickey Mouse toy. Então a pergunta que traz é. Por que era a bootleg rare Mickey toy. No office of Treasure Island? Nós nunca sabemos. Eu não sei. Talvez eu escrevi no lore. Talvez há uma razão para isso. Talvez você vai encontrar. Cadê as legendas? As legendas simplesmente desistiram de fazer o trabalho delas. Em. Em. Fnatic 4. O brinquedo matou a SCA, mano. Super Nerd History Association. Nossa, o barulho foi esse, meu. O brinquedo matou a SCA, mano. A mãe ou algo, eu não sei. Eu acho que é uma empresa. Estragando o foco da câmera. Nossa. E agora não está se concentrando em mim. Então, sim, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer com isso agora. Eu acho que é só estar na minha mesa. Há apenas 20 dólares mais dinheiro, então. Caramba, hein. Aqui é 20 dólares mais 300 dólares. Eu não sei. Eu acho que é legal. Talvez eu deveria, tipo, reseller. No eBay. Por, tipo, 200 dólares. E dizer que é o merchan oficial de Fnatic. Talvez alguém realmente vai pagar isso. É, o que ele falou... Aparentemente ele falou assim. Talvez eu deveria vender isso aqui por, tipo, 200 dólares com o merchanidade oficial de Fnatic. Meu Deus do céu. Voltando às épocas de 2015, merchanidade de Fnatic. Não deu muito certo, mas talvez. Não sei. Não sei o que pode acontecer. Legal. Esse foi o unboxing. Bom, vamos ver aqui o brinquedinho. Aqui, ó. Vamos tentar pesquisar pra mim. Vamos ver se a gente consegue achar agora. Vintang S Jogos... Nossa, meu Deus do céu. Oh, 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 oh! Oh! Achei! Achei! Mano, olha isso aqui, meu. Eu achei, cara. Não, não é isso aqui, não. Mano, olha isso aqui, meu. Frete. Aproximado de R$112,00. Caraca, é da Europa. Meu Deus do céu. Última condição. Não, foi vendido. Não. Não, ele comprou, eu acho. Não tem mais como usar. Não tem mais como comprar. Bom, pessoas. Achamos, então, aí o brinquedinho do Mickey. Muito legal. Vamos agora comprar esse boneco aqui pra gente poder deixar no cenário. juntas com as garrafas de Monster ali atrás. E é basicamente isso. Meu Deus do céu, cara. Ela nem sabia que existia um brinquedo na vida real. Tipo, precisa que eles fizeram do zero, mano. Tipo, um bonequinho. Fizeram do zero o bonequinho do Mickey que fica ali em cima da... Mas não, eles digitalizaram um bonequinho que já existia. Muito legal isso. Mas, pessoas, esse aqui foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa nova... Essa nossa reação. Barra review. Barra sei lá o quê. Barra react. Barra não sei o quê. De... Brinquedo do Mickey Mouse e do FNAT 2020. Espero que vocês tenham gostado. Tchau de vocês. Tchau. Tchau, 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 tchau.